Em casa não dá Esse barulho tá me ajudando a esquecer Você, esse barulho me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho tá me ajudando a esquecer Você, esse barulho me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho Vindo em barbaria, melhor te faz a grana Isso tem som de felicidade pra mim É o som de eu te esquecendo um pouquinho em pouquinho Esse barulho tá me ajudando a esquecer Você, esse barulho me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho tá me ajudando a esquecer Você, esse barulho me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho Esse barulho tá me ajudando a esquecer Você, esse barulho me ajuda a não ouvir Você, esse barulho me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho me ajuda a não ouvir